Olá, estamos no ar com o Governo Agora. Mais de 7 milhões de reais foram liberados para unidades de conservação de vários estados. Pelas redes sociais, o ministro Ricardo Salles detalhou a ação. Deliberamos o envio de recursos de 3 milhões de reais para o estado do Piauí, três partes nacionais lá, Serra das Confusões, Parque do Delta do Panaíba e Serra da Capivara. Fizemos também a deliberação de 1 milhão e 700 mil reais para o estado de Goiás, Chapada dos Veadeiros e Terra Ronca. Liberação de quase 800 mil reais para Santa Catarina. Também um importante recurso que foi pedido pela bancada daquele estado. Fizemos também outras liberações. Liberamos recursos para o Rio São Francisco, para a Ezequiel Seridó e outras no Rio Grande do Norte. Fizemos também mais 400 mil reais para a Bahia. O Plano Safra vai contar com mais de 236 bilhões de reais. Os recursos vão apoiar pequenos, médios e grandes produtores. O valor destinado ao Plano Safra 2020-2021 é o maior da história. 236 bilhões e 300 milhões de reais. 13 bilhões e meio a mais que em 2019. Dinheiro que vai garantir a continuidade da produção no campo. Nessa pandemia, o campo não parou. E essa região, mais do que garantiu a nossa segurança alimentar, também fez com que a alimentação não cessasse nas cidades. Há recursos para os pequenos, médios e grandes produtores. Os juros são reduzidos e vão de 2,75% a 6%. Os financiamentos podem ser contratados de 1º de julho de 2020 a 30 de junho de 2021. Esta safra, nós estimamos que ela fechará em 250,5 milhões de toneladas. 3,5% superior à safra passada. Há quatro anos, Paulo usou recursos do Plano Safra para comprar este trator. Com o equipamento, a produção aumentou. Agora, o produtor de Rio Preto da Eva, município a 80 quilômetros de Manaus, pensa em ampliar o maquinário. O negócio foi tão bom que agora, depois de quatro anos, já estamos pensando em trocar de equipamento, comprar um trator maior ainda para trabalhar mais, para fazer mais. Mais informações sobre o seguro rural, é só baixar o aplicativo. PSR, Programa Seguro Rural, disponível para Android e iOS. Essa edição fica por aqui. Você acompanha outras notícias nas nossas redes sociais.